Chilonha, quando eu tinha 2 anos eu era calvo, mas com o passar 2 anos voltei a ter cabelo. Hoje com 30 anos voltei a ser calvo, obrigado. De nada ué. Vídeo de hoje galera, Ultraliga, timezinho também aí do João Vitor trazendo Malamar na Ultra. Uma coisa nunca visto, mas agora com esse buff do Onda Psíquica que deixou ele muito forte, na Onda Psíquica ficou um golpe que dá 4 de energia e 3 de dano por turno, uma coisa bem interessante, nenhum golpe é assim. Tornou ele uma opção viável juntamente com a grande mudança no PVP que foi as trocas poderem ser feitas com 50 segundos em vez de 60. Então o Malamar não precisa ter tanto medo de dar o super poder, porque ele dá o super poder e debufa, ele troca. E você não precisa ter tanto medo dessa troca, porque a troca vai voltar rápido, entendeu? A mesma coisa rola com o Isin, que também tem superaquecimento, debufa, troca, porque as trocas rolam rápidas. E aí, qual que é a parada? O João usava um time parecido com esse, que era com o Greninja, no lugar do Malamar, e ele tirou o Greninja, que era da tipagem também Dark, mesma coisa do Malamar. Só que aí o Greninja, ele ficava muito ruim pra Anfros, e o Anfros ganhou uns buffzinhos, e aí tem que tentar correr atrás, não fica legal. Então ele trocou o Greninja pelo Malamar, por possuir essa tipagem, e também por essa vantagem das trocas. Então o que acontece com esse time? Como o Malamar chega num golpe rápido, ainda mais tendo super poder, um golpe de 40 de energia, e ele gerando 4 de energia por turno. Então no caso, em 10 turnos, ele já chega num carregado, você meio que, se você ganhar o lead e o cara atacar um pokémon em cima, você praticamente vai garantir um alinhamento, porque você vai chegar no super poder, e dar o super poder rápido no cara, e troca. E aí você já tirou uma vida do cara, e você vai garantir o alinhamento, você vai continuar mantendo os seus pokémons cautas em cima dele. Essa basicamente é a vantagem. E como a troca troca rápido, ele não precisa ter medo de dar super poder assim. Não assisti nada das partidas, o João Vitor me mandou 11 partidas aí com esse time. Gravação rara de João Vitor jogando no Rank Ace, isso deve durar um dia na vida dele. E vambora, irmão, vou botar aqui, vou comentar. Galera, ele já mandou bem editadinho pra mim, então eu nem precisei ver as partidas, nem uma previsão pra eu editar, então vai ter tudo surpresa, vamos lá. Malamar Grident tem super poder, né, vamos ver como que ele joga, né. Engraçado que só às vezes tá aparecendo a animação do Onda Psíquica, que porra é essa? Grident que foi nerfado e buffado, né, tomou o nerf do Body Slam e o buff do Trailblazer com menos energia, né. Ele deu um super poder, mas acredito que super poder não mate, então eu não sei se ele troca. Não sei qual é a call, tá, troca mesmo. Tá, o Weezing outro que ganhou o buff, né. E baitou ele, nossa, o Weezing é shine, agora que eu vi. O Weezing dele, vocês podem ver que não é um Weezing bom não, tá, gente. O Weezing eu acho que é 6, 15, 15, alguma coisa assim. Não tenho certeza, 8, 15, 15, alguma coisa assim. O dele é foda-se, mas é shine. Tá, o Brutal Swing tá batendo bem fofo. Lembrando, galera, que vai ter um evento agora no final do mês que vai dar pra conseguir o Weezing Shadow de Galar, tá. Como? Se você tem um Coffin Shadow, você evolui e vira o Weezing Shadow de Galar. É isso. Talvez, talvez dê um up legal, porque o Brutal Swing é fofinho, irmão, fofinho. E aí, de repente, tá, ó. Ganhou um escudo, Feira Alligator. Veio tentar coer o Insta, e o cara tem um Cressandra. No caso, a vantagem de energia aí do Malamar vai fazer ele dar vários foul plays. Eu não tenho nem ideia quanto que tira esse dano. E é isso, tem que te dar um Mombrest, né, cara. Não tem muito segredo. E o Malamar tava com muita energia na frente dessa Cresselia, então vai conseguir chegar dois jogos sujos aí antes da Cresselia chegar no próximo Mombrest. Viu? Não dá muito dano, mas também é ultra, né. O cara quitou, ele viu que o Malamar chegava primeiro. Perfeito. O Weezing no Malamar. Você dá dano no rápido, mas não dá no carregado. Qual que vai ser a play? Não sei. Gerar energia, talvez. Tá, acho o dom possível overhit. Playoff, bom, bom, bom. Eu acho que ele vai juntar energia porque ele tá dando muito dano no rápido. Olha aí, tá quase farmando e botou o próprio Weezing dele pra pegar. Ih, o cara respondeu com hipopótamo. Tá bom. Você viu a pressão que o golpe fez, né, o Onda Psique. Ele quase farmou um Pokémon na ultra, irmão. O que que é isso? Tá. O problema é... Ele farmou muita energia. Se ele encaixar de novo o Malamar no Weezing, ele não vai usar energia. O dano lá é só no rápido. Então, o melhor cenário seria gastar energia aí, perfeito. Se não, ele, pô, sairia com mil de energia. Tá, deu um dano legal. Voltou o Weezing, voltou o Tentacruel. E o nosso amigo tem o Gaslord. Hum, essa tá ruim, mas é aí que tem o Nevasca, né. Tentacruel é um dos melhores safe switch dessa Copa. Com o Nevasca, eu acho que nada anula ele. Nada. Atualmente nesse meta tá muito bom. Ih, beitou, né. Chegou no Nevasca, que beitou. God, God. Não sei se... Deu debuff, excelente. Beitou de novo, João Vitor. Você é muito safado, cara. Que beite de... Que beite de vagabundo, mano. O cara shieldou duas vezes. Voltou com... Pegou o golpe. Tem o seu poder agora. E qual é a call? Se botar o Weezing, vira farm. Não, porque o Weezing não deu golpe, né. E agora é só dar o super power, mano. Acabou. Só dar o super power. Shield da super power, por favor. Pra gente ver o Malamar e ação. Perfeito. Tá, e manda direitinho aí nos golpes. Mata. Com certeza mata, né. Perfeito. Ai, não matou. Um de vida. Tá, God, God, God. Vamos lá. Malamar Virizion. Pressão de rápido e vai tentar super poder. Eu acho que ele deve juntar dois super poder, dá um e troca. Pode ser. Se bem que não, talvez dê insta. Talvez dê insta, porque você tem duas respostas, né. Nem deu, nem deu sem poder. Botou o Weezing mesmo. Tá bom. Pegou o Leaf Blade, excelente. Virizion tá fazendo o que aí, irmão? Tá numa situação bem ruim aí. Bem ruim, porque tipo assim, overhit no mata. Se der overhit, ele chudar. Tá bom, vai ter que dar dois overhits no caso, né. Toma um. Eu nem sei se ele se mata nessa vida. Voltou de... Olha os snipes. Tá vendo como é que ele troca? Ele troca, troca, vai. Sem medo mesmo. Sem medo de ficar alocado. Beleza. O que que ele vai vir? Virizion? Tá, vamos ver se ele vai pra um possível farmdown, porque não dá pra farmar. Então, tipo assim... Vai ter que dar o golpe. Perfeito. Nessa vida já mata... Você viu que novamente o Virizion perdeu a vida inteira só em rápidos? Vai pra um shield, agora é farmdown. E aí, superpower no último. O Virizion perdeu a vida inteira só em golpe rápido. Virizion, porque o Montanque foi farmado. Ih, tá, acho que um tanque... Dá um superpower, troca, bota... Tenta Cruel. E deixa o superpower guardado. Porque vai debuffar, né. No caso, troca, bota Tenta Cruel. Mas eu vejo das duas logo. É... Eu trocava, deixava guardado. Porque aí você não vai tirar tanto, né. Enfim, mais um scout aí já finaliza. Cara, nem tentou. Tá bom. Lode. Feraligator... Ele pode dar o superpower antes do Feraligator, mano. Vamos ver, vamos ver como que ele vai jogar esse match. Será que ele troca em algum momento? Superpower. Então, no momento que ele dá superpower, ele troca. Porque tá debuffado. Então, não pode deixar. Bota o Easing e vamos ver o que chama. E, realmente, com ele dando o que ele deu, o Feroguedo já vai morrer nos rápidos. Mais um brutal, né. Então, tá tranquilo. Farra mais uns três aí, dá o golpe. Um, dois, três... Acabou dando no Mandibus. Hum... O cara botou Mandibus no Easing, mas também com o dano que ele deu. Tá. Nossa. Vai pro Overheat. Não tira muito. Tá ruim, porque vai ter que dar superpower nesse peru, mano. Botou o Tentacoreal. Olha como é troca, mano. Ele já trocou três pokémons dele. Deixou o Overheat guardado. Tem energia no Malamar. E vamos lá. Vamos lá. Eu acho que seria bom matar esse peru, hein, mano. E o cara tem Cobalion. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Debufou o God. Cobalion tem que dar gume de pedra aí. Tem dois escudos. Se você não shieldar isso... Caralho, tu vai shieldar o quê, cara? Voltou pro... Olha que doideira, hein. Olha o bait. Mano, tá trocando rápido. Mano, é a quarta troca que ele faz? Não, terceira troca, né. Vai, God. God, muito bom, muito bom. Cobalion vivo. Vai voltar pro Malamar e superpower agora. Nossa senhora. Tá, agora ele tem que ter superpower no Malamar. Não, ele não tem superpower. Acho que falta um. Ih, falta Mark e um. É, a gente não shieldou o Saka de Sword e não mata. E o cara desistiu. Dois escudos ainda. Beleza, o Easing. Aqui ele já viu. Pressão de rápido, não tá carregado. E bota o próprio Easing em algum momento. Tá, tu pegar um carregado. Pode ter tomado um overhit. Não é legal, né? Enfim, o cara tá mantendo, hein. Caralho, o Gus Lord. Olha o dano que o Gus Lord tá tomando no rápido. Cara, o cara botou o Gus Lord no Easing. Olha o dano que ele tá tomando no rápido. E o Gus Lord não vai te matar, mano. O Brutal Singer não te mata, cara. Ele vai ter que dar Slud em você. E ele tá só... Dando Brutal, talvez pra abrir uma possível troca. Não sei, enrolar um relógio. Vamos ver o que ele quer fazer. Botar o Tentacruel aí. Tentacruel, perfeito. Se você pegou o Slud. Ah, bateu um Brutal. Não ia matar o Easing esse Brutal. É... Farmedal de Tentacruel e... Farmedal de Tentacruel. Greninja. É. Vai debufando. E aí, qual que é a questão? Ele vai voltar. Caraca, eu não sei o que ele vai fazer. Tá? Um Tarion no Mata. É um bom não-Shield. E tu vai chegar no Slud agora. Trocou de novo, irmão. Olha quantas vezes ele troca. Tá? Deixa morrer. Vai ter que vir de Tenta. E dar o Slud. Esperando o relógio, né? Caso queira trocar de novo. Tá, God. Voltou o Easing. Vai tentar farmar. Não vai farmar. Caralho, o cara deve estar muito perdido. Não vai farmar. Tentar com ele. Já vai cobrar o escudo. Agora é Malamar. E vai ser chato matar esse Greninja, hein, mano. Ah, não. Só dá dois jogos sujos. Nossa, até... Mano, eu tô perdido, mano. Porque é muita troca, mano. Sério mesmo? Ele trocou umas cinco vezes essa partida. E tem o que que tem vivo ainda? God's Lord. Um pouco a vida. Hydro vai doer, hein. Olha o farmdown. Veio o Easing. Deu o super power. O Easing não. O Lord. Pá, armou. Ele tem um Tentacruel. Só dá um rápido no Tentacruel. Tá, God. Mano, ele trocou muito, mano. Ele trocou umas 60 vezes essa partida. Sério, minha mãe. Eu tô perdido aqui. Pangoro. O Pangoro você pode dar super power, né? O problema é que você não pode tomar close combat. Deu super power primeiro. God. Deu num turno que o cara não conseguiria dar. Acredito eu. E vai botar o Easing. Perfeito. O que? Ah, tá. Então essa Clefable provavelmente tá com o Meteor Mesh, né? Que vai dar superificagem a esse Easing, né? Ah, não mata o Meteor Mesh. Vou puxudar. E aí vai cobrar um escudo também. O problema é... Virou o Switch. O cara veio com o Feraligator. Não tá na situação boa pro João Vitor, não. Porque ele teve que botar o Tentacruel. Porque como ele tava debufado duas vezes, o Easing não ia fazer nada no Feraligator. Então ele teve que botar o Tentacruel. E aí vai sobrar Malamar no Pangoro. Então a partida vai ser decidida num possível acerto de bait e não bait. Porque o Pangoro tem close combat, né? Vai ter que shieldar o close combat certinho. Só que ainda tem o Easing guardado. Com bastante vida. Então tem uma play aí, né? Voltou de Easing pra dar um chipinho. O Pangoro não consegue jogar com o Easing. Vai trocar Malamar de novo? Não, quer cobrar o escudo. Tá. O Pangoro não vai matar a Easing nunca. Não precisa shieldar nada. Acabou. Mano, olha quanta troca ele faz. Esquece. Esse cara, você pode tomar até o close combat aí. Porque aí no momento que você toma o close combat, o Malamar finaliza a partida. Vai só pro bait, né? Quer um buff? Desistiu. Ah, difícil acompanhar, hein? Tá no flame. Malamar. O que que ele vai fazer? Pressão de rápido e jogo sujo, né? Tá. O cara não deu golpe insta, passou um. Tá pra dar brave, god, god, god. Que o cara saiu. Aí ele dá super power. Caralho, o que que tu vai fazer aí? Agora eu tô na dúvida, porque... Vai botar o Easing? Será que tu vai botar o Easing aí, mano? Porque ele tem que deixar o Tentacorel pra matar o Talonflame, né? Às vezes Tentacorel mesmo. É. Ó, bosta. Olha isso, ele não vai chudar. Já deve tá abrindo a troca, vai vir de Easing pra farmar. Deu Undershard, porque ele quer farmar de Easing, né? Ele quer farmar de Easing, que safado. God, gostaram da call? Undershard, farmar de Easing, chega cheio de energia, o Talonflame não vai aguentar. Nossa, tá de sludge. Pelo nada. Dome neutro. Talonflame, mano. Porra, dá pra dar dois rápido e um brutal. Aí o Talonflame tem que chudar. Entendeu? Talonflame chegou no carregado agora. Novamente. Chegou não, porque ele tinha dado Brave, né? Ui, Zing, farmando tudo. Tranquilo. Isso porque ele gerenciou muito bem a energia dando Undershard. Tentar Cruel, tá? Match, acho que é um match bem legal. Olha a pressão de rápido que ele vai dando. Tá, bem legal, bem legal. Vai chegar primeiro no Fall Play. O cara botou uma Fada e respondeu Tentar Cruel. Fada de Safe Switch. Algum cenário que pode ser Tentar Cruel ou Duplo Fada? Pra usar Fada de Safe, irmão. Usar Fada de Safe. Quase todo time tem um venenoso, irmão. Sério mesmo. Undershard também. Vai dar Farm Down. Nossa, debufou. E aí sai com uma energia. Que aí tu mata o próprio Tentar Cruel dele. Olha lá. Trocou. Os dois trocaram, né? O cara tirou a Fada. João Vídeo tirou o Tentar Cruel. Nossa. Deu golpe no CMP. Do Swift, o Super Power. Só pra finalizar logo esse Clefable. Ih, vai sobrar porra. Ainda tem o Easy. Golurk. Perdeu, né? Perdeu, né? Saca um duplo venenoso. Você perdeu. Você perdeu pro Golurk, né? Tem que torcer pra esse Scald debufar esse Golurk, mano. Tá. Debufou. Caralho. Que magia tu vai fazer? O Brutal Swing não mata o Golurk, né, cara? Beleza. Tá imando direitinho. Não tem como o Brutal Swing matar o Golurk. Tá. Um rápido e outro Brutal. Dois. Ele vai pro quatro, então. Caralho. Ele vai matar com dois Brutal Swing. Eu achei que tu ia ser farmado. Cara, você... Nossa, mas quase mata. Você só ganhou... Eu acho que você só ganhou porque você debufou ele no Tentacruel, eu acho, mano. Porque senão eu acho que ele ia te farmar, hein, mano. Será? Olha a vida que você ficou. Ele dando 80% do dano. Ela é difícil, mas é muito, muito papel o Golurk. Tá mateando como é que ele joga. O cara trocou, botou o Feraligatr. Esse método eu já sei. Ele dá Super Power. Porque ele chega primeiro com o Feraligatr. E ele garante o alinhamento. E agora ele vai botar o Tentacruel. E essa partida acabou. Porque o cara não vai poder voltar de Machamp no Tentacruel. E vai sobrar o Easing no Machamp. Essa partida acabou. Tá, o Crunch não mata, mas se ele shieldar ele te dá farmdown, acredito eu. Deu Hydro mesmo. Tá. Você vai dar farmdown nele. Cara, é um bom shield, João. É um bom shield. Você tá com o Scald. Ah, é um bom shield, cara. Beleza, volta de Malamar. Que bom que ele veio com isso, hein. Que bom que ele veio com isso. E aí vai sobrar o Easing pro Machamp. A partida acabou também. Eu quero ver quanto que o Malamar tira no rápido no Machamp. Se o cara trocar em algum momento. Vamos ver. Vai. Na hora que ele vê o Easing quita. Pegou ainda um golpe cruzado. Jogando com calma, irmão. Com calma. Quitou, né? Perfeito. Com calma. Jogando tranquilo. Vambora. Malamar. No Malamar. Quem diria. E aí? Quem vai ser o primeiro a atacar o Superpower? O Joãozinho deu o jogo sujo mesmo. Beitou. Então vai manter esse match. Combrou um escudo o God. Tá satisfeito. Tá satisfeito. Vai xudar, né? Não vai xudar. Que coragem é essa? Se ele te dar Superpower, ele te aniquilo. Como é que você sabia que ele não tinha? Não é possível, irmão. E você também não deu. Tá. Botou o Easing, pegou um golpe. Qualquer golpe que pegou, tá excelente. E chamou-se o Golurk. Lagô. Legal. Parabéns, Niantic. Parabéns, Niantic. Olha o lag da partida. Parabéns. Parabéns. Cara, só que agora é aquilo, né? Vem de Malamar e tá com o jogo sujo, né? Tá. Tem que xudar. O jogo sujo do Malamar da HK no Golurk. Com certeza, né, cara? Meu Deus. Como que não foi esse MP, mano? Você deu o golpe, cara. Não era pra isso ter acontecido. Mano, você foi prejudicado duas vezes pelo sistema. Cara, se você me mandou essa partida, você ganhou, né? Porque você foi prejudicado duas vezes pela Niantic. Não, não é possível. Ah, tá. Tu ganhou. Por isso você me mandou essa partida. Tu ganhou. Mesmo lagado. Não, absurdo. Ele lagou. Não sei o que aconteceu naquele lag, nem ele. E depois, quando ele chegou de Malamar e ele deu o carregado, o Golurk ganhou o primeiro CMP. E aí o Malamar dá o carregado. Só que não. Ele perdeu dois CMPs seguidos. Então, ele lagou duas vezes na partida Niantic. Tentou, de qualquer forma, tirar de você a partida. Excelente. Foi pro Nevastro. O Nevastro dá mais dano do que o Scald. Ele não tem certeza se o Scald mataria nessa vida. Nem eu tenho. Nem o Nevastro matou. Então, obviamente, o Scald não matava. E aí a Clefable. Tentacorel levou essa pra casa mesmo com esses lags. Interessante, hein? O Golurk é papelzinho, hein? Ele é bom, mas é papelzinho. Será que não é melhor usar um Golurk comum? O Guns Lorde tá super pau e troca. E não é CMP, tá ligado? O Golurk chegou no golpe agora. Então, você consegue pegar o golpe no Weezing se ele dá insta. Ele não deu, né? Tá. Amor, tenta. Cara, o Tentacorel dá neutro aí, na verdade. E você vai dando brutal, 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 brutal. Não vai matar. Mas é aquilo. O Tentacorel é mais um Pokémon venenoso. Que vai servir de energia pro Malamar. Entendeu? E aí o Malamar volta e dá super power. Então, a partida tá se caminhando muito bem. Shieldou. Tá. Não sei qual que é a call desse Shield aí. A necessidade. E pegou no Tentacorel. Olha quanto que o moleque troca. Cara, ele troca toda hora, irmão. Abre o troca, ele troca. Troca. Excelente catch. Cara, voltou de Guns Lorde. Esse match nem é safe. É sempre Guns Lorde. Lembrando que ele tem nevasca. Ele pode cobrar o segundo escudo ou matar já esse Guns Lorde. Guns Lorde. De crunch? Você não tá de brutal não, irmão? O cara tá de crunch. Ele não tá de brutal não. Jesus Cristo. Um rápido, Blizzard. Jesus. Undersharge. Pra farmar de Wizzing. Pegou um rápido no Wizzing. Tá. O problema é que ele vai voltar de Tentacorel, né? Porque o Tentacorel dele tá salvo. E ele veio de Nidoqueen. Tá. Guns Lorde e Nidoqueen. Tentacorel. Dark duplo poison. Mas eu não sei se tá legal essa partida. Porque Nidoqueen tá com energia. Vai começar a debuffar o... Não tá legal. Não tá legal porque o Tentacorel vai dar um Scald aí. Ai, não vai. O Nidoqueen tá com muita energia. Vai depender muito do que ele vai dar. Se vai dar F power presa. F power. Acabou. João Vitor lagou de novo. Mais um lag. É, mano. A Niantic. Quando quer tirar, tira mesmo. Pô, ele lagou pra caralho. Não tem como você virar essa partida agora. É mais debuffado. Ele tá tentando ainda, mas não tem como. Esse lag aí, mano. É, mas eu não sei nem se sem o lag daria pra ganhar. Mas é isso, mano. Muito maneiro. Difícil de acompanhar. Vou ter que ver esse vídeo. Porque, porra, troca toda hora. Faz o cat, guarda energia, dá o golpe. Mas legal. Interessante o Malamar, mano. Cenário que ele só pega energia. Cenário que ele dá o carregado logo. Cenário que ele troca. Cenário que, porra... Então, bem legal. Porra, diferente, galera. Partidas bem diferentes. Espero que vocês tenham curtido, mano. Eu gostei bastante. E é esse, João Vitor. Obrigado por mandar as partidas. E obrigado a você aí também que assistiu o vídeo até aqui. Tamo junto. Valeu, é nóis.